Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e um milhão e quarenta e dois mil reais de patrimônio acumulado. Que negócio é esse? Eu não entendi o que ele falou. Súgoi né! Eu quero te fazer umas perguntas. Tá bem, qual é o assunto que quer falar? Dá umas garotas mulheres brotinhos loiras. Fotos intensivos. Eita! Baf... Hehehehe! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Did anyone else get away? Doente do carai... Meu PC, amor. Seu... Retardado da puta... Quanto que a tua net, fala aí... Sou... A internet do Mario é de escada... Vem, 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 vem... Fala aí, fala aí, fala aí... Fala aí, fala aí... Fala, fala, fala... Fala... Tchau. O Lukut que tá ouvindo Suave cai Ah não, deixa eu tirar uma vez Smurf, Jason Smurf do caralho, filha da puta, sai daqui Sai daqui Smurf, caralho, sai daqui Ah, ainda bem, até o outro dia falou Mete porrada no Smurf, mete porrada no Smurf, vai vai Partiu porrada no Smurf, chega Vem cá Smurf, filha da puta Não, tá Smurf do caralho Ih, eu vou botar Nossa, que lixo, foi só lá Coloque os Smurf, tampou Eita porra, sai daqui Olha o Smurf Sai daqui Smurf, sai Ah, que demora Filha da puta, Smurf do caralho, tinha que ser Smurf com o roxo Eita porra, sai daqui Eita porra, sai daqui Eita porra, sai daqui Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.